Gente, um homem é socorrido depois de pular da ponte e cair em um rio. Aí você pensa, Riva, mas o que é que acontece numa história como essa? Como é que alguém pula de uma ponte? Pera, vamos lá que eu preciso te contar essa história, vem pra frente da televisão agora. Esse homem tava só de roupa íntima, ele tava com a cueca samba canção, ponto. Mas por que que ele fez isso? A atitude seria de desespero. Ele teria sido roubado, começou a gritar de cima da ponte, correu de ladrões e pulou lá de cima. Roda! O homem foi encontrado dentro de um rio e ele só saiu com a ajuda de equipes do Corpo de Bombeiros. Depois caminhou até a ambulância. Ele passou por momentos de terror entre a noite e a madrugada. O homem de 31 anos caminhava por esse trecho da rua Clemente Ritz, na cidade industrial de Curitiba. Antes da chuva, ele decidiu passear com o cachorro. Mas exatamente em cima desta ponte, ele foi surpreendido por assaltantes. Teve as roupas levadas, o celular, a carteira. Assustado, o homem se jogou da ponte e lá de baixo pediu por ajuda. Moradores ouviram os gritos de socorro e avisaram o Corpo de Bombeiros. Quatro amigos conversaram com a vítima enquanto esperavam por ajuda. Daí ele falou se está bem, daí ele não respondia, né? Respondia. Daí depois de um bom tempo ele foi responder e daí o cara chamou o bombeiro, né? O cara passou ali e depois de um bom tempo eles chegaram. Daí teve um rapaz que tentou ajudar, só conseguiu informação. Pia jovem, daí foi assaltado. Daí acho que nisso que ele foi tentar ser assaltado, acho que tentou. Atacado por ladrões, o pedestre vestia apenas uma bermuda na chegada de socorro. Estava ele e um cachorro ali. Ele disse que foi assaltado, que ele estava aqui, daí ele pulou para dentro do rio para não ser assaltado. E assaltaram... E ele só estava de cueca, né? Isso que chama atenção ali, né rapaz? Isso que ele falou que foi assaltado. Acho que não sei o que rolou, deve ter roubado, roubado, alguma coisa assim. O pedestre sofreu ferimentos leves e não quis ser encaminhado ao hospital. Ele mora perto do local do assalto e foi levado para casa. Na mesma rua, que é bem escura, outros assaltos já foram registrados. O rapaz acabou me seguindo aqui nessa rua. Essa rua, na verdade, como você pode ver, né? Cara, é um desertão. Não tem ninguém, nem nada, né? Passando aqui. Então, de vez em quando, acontecem algumas complicações. Ou seja, passa por aqui por necessidade, né? Porque sabe que corre esse risco. Ah, cara, é caminho de casa, né? Fazer o quê? Acontece. Os bandidos que atacaram o morador não foram identificados. A polícia militar foi chamada, mas até a saída das equipes de socorro, nenhuma viatura apareceu. Rapaz do céu, que loucura. É desespero mesmo. É desespero. A pessoa prefere se jogar num rio de cima de uma ponte. Esse é o tal do medo de morrer mesmo, de ser vítima dos bandidos. E eu não... Mas olha, por certo que eu não tiro o direito da pessoa fazer isso, de gritar, de correr, seja lá o que for. E pula no rio que você nem sabe se normalmente esses córregos extravasores estão todos poluídos, aquela coisa toda. A pessoa prefere por aí sair com a terceira mão nas costas do que ser vítima dos bandidos. E com toda a razão do mundo, né? E os criminosos se aproveitam de ficar em pontos por isso, porque estreita o caminho, você não tem por onde passar, é só por aquele trechinho. É aí que os bandidos agem. Rapaz, mas foi de cueca e tudo e... Loucura, né? Parece engraçada a história. Até pode ser cômica. Só que cômica e trágica ao mesmo tempo, né? Que veja que ponto uma pessoa chega de se jogar num rio extravasor, ou num córrego extravasor, seja lá o que for, pra poder fugir de bandido. Olha que ponto nós estamos chegando. Que maluquice, gente!